Tudo para as suas festas juninas, você vai encontrar na Bácaro Esquina Doce. Bácaro Esquina Doce é lugar para você comprar tudo para fazer a sua festa de Santo Antônio, que já passou, do São João, de São Pedro, olha, na Bácaro Esquina Doce. Tem paçoca, pé de moleque, doce de batata, doce de abóbora, pé de moça, crocante, pipoca doce, amendoim, chapéus típicos, estalos ou traque, bandeirinhas juninas, chocolates de diversas marcas e muito mais. Bácaro Esquina Doce, 43 anos de tradição, o melhor preço com certeza.